Isso é uma realidade física ou é algo cultural? Cultural, não é físico. Até porque, quando somos meninas, que nós nascemos meninas, devido a um sistema genital, temos um nome, então tudo já é canalizado, aí os neurônios espelho de novo, canalizado para a espécie humana do universo feminino. Então, menina gostar, entre aspas, de brincar de boneca é uma coisa comportamental, cultural, digamos. Isso, comportamental, cultural. Não genética. Por que menino não pode brincar de boneca? Pois é. Não é genético. Não é genético. Não está na biologia, não está. Agora, o cérebro do homem, Marta, é diferente do cérebro da mulher? Não ia me fugir essa pergunta. Pois é. Vamos lá. Anatomicamente, não dá para diferenciar. Se é homem ou mulher. Apenas pelo tamanho. O volume do cérebro masculino é maior. E quantidade de neurônios também é a mesma coisa. Hemisfério direito, hemisfério esquerdo, sistema límbico, produção dopaminérgica. Homem tem depressão. Homem tem tristeza. Homem tem emoção. Isso é importantíssimo, que eles dizem que não, porque eu sou mais racional. Mito. Mentira. Mentira. A diferença é cultural. É a fisiologia. Cultural. Cultural. É fisiológico. Até que a gente não encontre nenhuma outra área que diferencie, é fisiológico, é cultural. É fisiológico num processo cultural. Entendi. Mas isso de, por exemplo, tem alguns pesquisadores que dizem, não, porque a criança está mais madura para a matemática em determinado momento, em certa idade, depois é que a menina vai ficar por outro lado. As meninas estão mais atentas a humanas e gostam mais de linguagens e tal, e só depois vão olhar para outros conhecimentos. Isso é uma realidade física ou é algo cultural? Cultural. Não é físico. Até porque, quando somos meninas, que nós nascemos meninas, né, devido a um sistema genital, temos um nome, então tudo já é canalizado, aí os neurônios espelho de novo, canalizado para a espécie humana do universo feminino. Então, menina gostar, entre aspas, de brincar de boneca é uma coisa comportamental, cultural, digamos. Isso, comportamental, cultural. Não genética. Por que menino não pode brincar de boneca? Pois é. Não é genético. Não é genético. Não está na biologia. Não está. É muito interessante isso, porque é uma grande discussão, né, que rola por aí. Tem as duas vertentes. Eu entrevistei recentemente um educador que fala que existe realmente essa diferença natural, genética, que a menina gosta mais de coisas que se relacionam a filhos, a casa, enquanto o homem é para fora, para buscar. Ah, enfim, o que acontece, né? Eu vou muito mais nessa linha do cultural. O que acontece? São diferenças hormonais. Então, nós temos aqui, dentro da área do sistema límbico, na produção da hipófise com ovários, a produção de progesterona e estrogênio. E isso refina a afinidade da mulher. Mas, olha, a mulher, ela pode brincar com o que ela quiser. O homem, ele pode brincar com o que ele quer. Não está relacionado, a princípio, com essa composição hormonal e genética. Mas é uma relação comportamental e cultural. Quando já nasce essa criança, quando é menino, ganha logo uma bola. E é colocado o nome dele de José. Será que ele quer ser José? Ah, bom, aí a gente vai entrar num assunto mais polêmico ainda. Será que ele quer a bola? Como é que você vê isso de certas escolas que trabalham essa questão do gênero já tão cedo? Inclusive, perguntando pra crianças como você se sente, menino ou menina? Como você vê como neurocientista? Eu concordo. É? E vejo que isso é importante. Porque isso lida muito com a relação... Não é prematuro trazer uma questão que ainda não faz parte do universo dela? Olha, mas olha, tem muitas crianças que isso já faz parte. Que isso já faz parte. Que ela não se sente, ela não se enxerga e ela não se identifica naquele corpo. Algumas sim, mas uma sala de aula de 40, como é que você lida com isso? Então a gente pode trabalhar isso, né? Pela relação do respeito, pela relação do contexto do colega, do nome do colega, de uma questão social, mas eu penso que esses assuntos precisam ser conversados desde o início da vida dessa infância. Mas não sei se todos estão preparados como pai, mãe, professores. Aí tem que ver o que a família também espera daquela escola. Eu sou do tempo da professora de ciências, como eu sou, que quando se falava em aparelho reprodutor, o meu diretor da escola pública e da particular disse assim, Marta, só você pra falar em aparelho. Porque a gente nem fala mais em aparelho, né? Porque não é aparelho. Só você pra falar de aparelho reprodutor. Porque os meus alunos, eles perguntavam assim, Marta, eu não quero saber anatomia. Eu quero saber o como se faz. Olha só. O que se sente? Era uma pergunta que ele senta, respira, porque vem coisa à frente por aí. Porque ele falou assim, anatomia, isso a gente abre o livro, tá lá. É, exatamente. Ainda mais agora com conhecimento acessível a todo mundo. E eu aprendi muito. Então, essa necessidade de se falar sobre sexo e sexualidade se faz necessário como uma forma extremamente importante de tratar questões que são tão objetivas, mas dentro de um processo tão subjetivo, que é tão emocional. Por que não se falar sobre sexualidade? Por que não se falar de gênero? E um nível até além, que eu vi que tem alguns casos hoje em dia, de pais que não selecionam um nome masculino ou feminino pro bebê. É um nome neutro. E, inclusive, não vestem de nenhuma cor, em especial, até que a própria criança vá se descobrindo se se sente menino ou menina. Ou outro, né? E se fala descoberta. Por que é uma descoberta? Você acha que esse tipo... Porque, assim, isso é muito revolucionário pra educação que a gente teve até hoje. Pra todos nós. E não vejo a escola brasileira preparada, nenhum professor preparado pra isso. Porque ou vai pra mais ou vem pra menos. E aí vem umas... Aí é pior, trabalha uma questão mal trabalhada. Exatamente, mal trabalhada. Que nem se falar nas emoções. Se você não sente, não reconhece, não sabe qual é a estrutura relacionada às emoções, vai estar sempre dizendo que as emoções estão no coração. Sim, o coração, ele é um segundo órgão que está determinando as nossas emoções, sim. E sem ele a gente não sentiria, porque ele tá aqui, né? A gente sente essa emoção. Mas, falar em emoção e falar em sexualidade, esse professor, educador, esse pai, essa mãe, precisa realmente trazer isso pra ele como um propósito de argumentação séria. E essa ideia de que a família é que tem que tratar disso, a família educa e a escola deve mais ensinar conteúdos e etc. Tem muita gente escrevendo isso no meu canal de YouTube. É. Como você vê? Todos nós somos educadores, Andréia. Todos. A escola é uma instituição e essa instituição é feita de pessoas. Pessoas que precisam ter autoconhecimento, autocontrole emocional, porque são educadores, independente dele ter a profissão professor. O porteiro, independente da profissão dele, ele é um educador. Ele precisa falar com elegância com outro que tá ali naquele elevador fazendo aquela bagunça. Falar com elegância. Todos nós somos educadores. Eu acho que o grande erro tá exatamente em pensar que educador está na escola. Ou em casa. Ou em casa. E não é. Eu vejo que a escola, ela educa também. Ela promove o conhecimento sistemático acadêmico. Mas ela também educa. Eu não posso e não devo, melhor, eu não devo permitir que esse meu estudante em sala de aula ou no corredor fale palavrão. Ele tá falando em casa? Eu não tô na casa dele. Mas ele traz esse hábito que tá nos neurônios, estão nos neurônios espelhos e não no sistema límbico. Por imitação. Por imitação. Por imitação. Por imitação. Por imitação. Por imitação. E aí